O sentimento de dever cumprido nos outros mandatos, mas de muita responsabilidade. A população nos confia o quarto mandato consecutivo, sinal que a gente tem trabalhado de forma correta, mas renova-se as esperanças, as cobranças são sempre maiores, mas a gente vive um bom momento no nosso Estado, o momento da gente projetar um futuro promissor, voltar a gerar emprego e devolver a dignidade ao Estado do Rio de Janeiro.